Olha só, uma mulher foi presa pela polícia penal ao tentar entrar na penitenciária Francisco Furiano de Paula com 10 aparelhos celulares. A mulher é funcionária de uma escola no distrito de Vila Nova Floresta, em Governador Valadares. Deixa eu chamar a Alessandra para ela contar sobre esse caso. Alessandra, que tristeza, né? Funcionária da escola, entrou nessa aí, né? Ô Nico, essa mulher, ela é servidora pública de uma escola que funciona dentro da penitenciária Francisco Furiano de Paula, também conhecida como PACA, no distrito de Nova Nova Floresta, né? Aliás, de Vila Nova Floresta, aqui em Governador Valadares. Essa mulher, além dos 10 aparelhos de celular, ela também estava com 10 carregadores de cabo USB e todos esses materiais estavam camuflados ali dentro de caixas de leite e foram encontrados durante uma revista, um procedimento feito pelos policiais penais. Essa mulher, ela foi presa e encaminhada para a delegacia. Em nota, a SEJUSP, que é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, confirmou toda essa situação e informou que realmente foi durante essa revista a apreensão feita e informou também que um boletim de ocorrência já foi lavrado, assim como também a abertura de um procedimento administrativo interno para apurar toda essa ocorrência e que a situação também foi acompanhada pela diretora da escola. Além dos materiais, né? Junto com os materiais, a mulher também foi encaminhada para a delegacia, foi aí confirmado pela SEJUSP. Então são essas as informações, né? Essas as informações preliminares que a gente tem a respeito desse caso, Nico. É, que tristeza, né? A pessoa entra em uma enrascada dessa aí, né? Perde o cargo, perde a função, né? Responde a um processo, fica queimado, né? Mas a proposta foi tentadora. Ah, mas eu tinha um compromisso que fulano pediu isso. Não compensa, gente. Não compensa. Obrigado, viu, Alessandro? Eu fico triste. Priste? Priste?